Olá, o Universal.org tem uma novidade. A partir de hoje, direto da nossa redação, nós vamos apresentar o Universal News com os principais destaques do dia para que você saiba o que vai encontrar ao navegar em nosso site. Você já experimentou a sensação de estar morto? É isso mesmo. Uma empresa na China faz essa simulação por uma bagatela de 4 mil dólares. Já imaginou? Atenção mulher, você sabia que o DNA de cada homem com quem você faz sexo pode estar no seu sangue? Isso, infelizmente, é o que revela uma pesquisa norte-americana e ainda há outras consequências. Não deixe de ler. Por que será que a família de Noé foi salva do dilúvio? E veja o que podemos aprender com isso nos dias de hoje. E não se esqueça de passar pelo blog do Bispo Macedo, que sempre traz mensagens reflexivas sobre assuntos que talvez você nunca tenha parado para pensar. E antes de encerrar, eu gostaria de te fazer um convite. Hoje é quarta-feira e tem a Noite da Salvação na Igreja Universal. Não deixe de participar. Verifique no nosso site qual o endereço mais próximo de você. O Universal News fica por aqui por enquanto, mas pode voltar a qualquer momento. Fique ligado.